E aí você conheceu tua mulher onde, irmão? Então, eu conheci ela, bola. Tipo assim, eu conheci ela desde quando ela tinha 13 anos, tá ligado? Ah, você conhece novinha, cara. É, conhecia e tal, conversava com os irmãos dela. Aí o... Aí passou um tempo e tal, a gente sempre foi se conversando assim, sabe? Aí passou um tempo, a gente resolveu juntar lá e... E a primeira vez pra dar um, a mula que foi? Como é que foi? Tipo assim, ela sabia do tique, mas não convivia, então é diferente, tá ligado? Exatamente. Sabia uma coisa, convivia. É, a primeira semana, os primeiros dias eu seguro pra não... Tá ligado? E eu fico, na hora que ela vai pra lá, eu dou uma assim, dou uma lapada pra tentar sair o cardo, sabe? O cardinho da Torela. Aí eu segurei, aí beleza. Aí foi, pá, beijinho, pá, não sei o que, mão no cu, perdão. Um beijinho, não sei o que lá. Aí eu falei, não, agora eu vou... Tem, tem, tem! Agora eu vou lapar, né? Aí chegou, eu comecei a fazer careta a bola. Agora eu vou lapar. Pô, deu um beijo, né? Aí eu falei, vambora de novo. Ela não entendeu nada. Não, aí ela oiou assim, porque ela não sabia desse chique, né? Aí ela oiou assim, começou a dar risada, velho. Aí ficou rindo, 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 rindo. Aí tu sabe quando... Deu gás, aumentou. Isso, aí... Estimulou. Isso, aí não parou, velho. Aí eu comecei a dar mais chique, ela começou a dar mais risada, virou aquele rolo todo. Eu falei, ah, velho, resumo da história. Não virou nada. Não conseguiu, é. O pau ficou durão pra esquerda e pronto. Não funciona. Não, é a primeira vez. Não, não vai. Não, não foi. Obrigado.